Basicamente, os gráficos são formas geométricas utilizadas em radiestesia para emissões à distância. Estes gráficos surgiram do estudo de grandes radiestesistas acerca das propriedades energéticas das formas bidimensionais e tridimensionais e também acerca da geometria sagrada, um tema fascinante. Então, nós temos gráficos em radiestesia para tratamentos de pessoas, de locais, para emissão de corretores como um floral e os gráficos são, sim, grandes auxiliares do radiestesista no dia a dia. Quer conhecer mais sobre gráficos de radiestesia e sobre a radiestesia em geral? Então, conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia.